E agora? Piso frio ou piso de madeira maciça? Vem comigo! O piso frio pode ser escorregadio e gelado. Além disso, suas cores e tonalidades caem de moda. O piso frio, dependendo do seu acabamento, no seu caso de ser polido, é mais difícil de limpar e de se manter limpo. Já o piso de madeira é um piso térmico, se adapta com o clima facilmente, seus tons não caem de moda, pois é utilizado em todos os tipos de decoração, de fácil limpeza e manutenção. Esse piso dura anos e com os anos, caso precise, é só raspar e invernizar novamente. E ah, o piso de madeira valoriza seu imóvel. Agora que você já sabe a diferença, clica nesse link que tá aparecendo pra você e venha pra Madel.